Esse é um festival já tradicional, viu, Ana Rosa? Ele está na 14ª edição e as duas últimas edições, do ano passado e do ano anterior, foram todas online por causa da pandemia. E esse ano ele volta às salas de cinema, às exibições presenciais, mas não abandona também o formato online. Isso é bacana, porque as pessoas que preferem ver os filmes em casa, que não querem ainda ir para uma sala de cinema, a pandemia ainda está por aí, você sabe, não é? Sim, claro. Elas podem acessar esses filmes, e pessoas de outras cidades também, de outras localidades do Brasil, podem acessar esses filmes. E, na verdade, esse festival tem esse caráter de ser um pouco um refresco para a gente. Como ele trata da música, o tema dele é fixo, são documentários musicais. Ele, na verdade, nos alivia um pouco desse duro cotidiano que a gente está vivendo, de inflação, de desmandos, de crimes na Amazônia, esse negócio todo. E traz filmes muito interessantes e muito bons. Eu confesso para você que mal comecei a desbravar esse festival. Eu vi alguns filmes, e já vi alguns filmes muito bons, que eu recomendo. Por exemplo, tem um filme chamado Alando Rap, que é um filme dos irmãos Lisboa, Daniel e Diego Lisboa, sobre a vida de um morador de rua, de Salvador, e que se mostra um cara extremamente talentoso para o rap, para os versos. Ele é um poeta nato. E ele se faz notar invadindo shows alheios. E aí ele consegue uma certa notoriedade. O resto da história eu não vou contar, vocês vão descobrir, e vocês vão ver também que, apesar de falar de música, apesar de falar do talento do brasileiro, ele mostra também toda a injustiça social e como a injustiça social brasileira acaba fazendo com que a gente perca os nossos maiores talentos. Do nada, gratuitamente. Alando Rap. Então, eu recomendo esse filme. Outro filme interessante é As Faces de Mal, do Delany Lima e Lucas Barbie, que traz uma outra figura, das mais interessantes também, que é um misto de professor da história e líder da banda punk rock Garotos Podras. é uma conjunção que a gente não está acostumado a ver. Um líder de banda de punk, mesmo rock pesado e tal, e é um professor de história extremamente engajado. Os alunos adoram ele e tal. Então, a gente vê o mal nessa sua dupla face de atuação, que é muito interessante. Eu te confesso, eu não sou muito chegado a punk rock e tal, mas eu sou chegado às aulas de história, gosto muito de história, você que soube de história e tal. E eu não conhecia esse personagem. Para mim, foi extremamente revelador, uma figuraça que vale a pena ser conhecida. Tem outro filme aqui que eu já comentei, porque ele já passou em um outro festival, algum festival de recente de cinema, que é um filme sobre o Belchior, Apenas Um Coração Selvagem, da Natália Dias e Camilo Cavalcante, que é um documentário muito legal sobre o Belchior, e que tem a seguinte característica, que ele não tem nenhuma palavra de especialista sobre o Belchior. Tem apenas as falas dele, gravadas pelas entrevistas que ele deu ao longo da vida, e as músicas maravilhosas dele, que são músicas que marcaram a trajetória da MPB nos anos recentes. Então, é muito bom para quem é fã do Belchior acompanhar esse documentário. E, para quem não conhece direito a obra dele, melhor ainda para ficar conhecendo a trajetória dele, tão importante, um poeta tão potente, tão poderoso, e que tem, que já nos deixou, já partiu, mas deixou um legado maravilhoso para nós. As obras dele, os discos dele estão disponíveis, seja na forma física, seja nos serviços de streaming. Sim. Outro documentário que vi, muito interessante, veja que interessante esse tema, é um documentário chamado Bandoneando, de um diretor chamado Diego Miller, diretor gaúcho. O que ele faz? Ele faz uma prospecção, ele vai ao interior do Rio Grande do Sul, o que eles chamam lá da campanha ao Pampa Rio Grande, e vai atrás de músicos de bandoneon negros. O bandoneon é um instrumento, é parecido com a nossa sanfona, com a nossa harmônica, só que ele é muito mais associado ao tango. Os grandes cantores de tango, os grandes músicos de tango, por exemplo, Astro Piazzolla, tocavam um bandoneon magnífico. E a gente não associa o bandoneon, nem a música brasileira, e muito menos a essa música do interior, e tocada por músicos negros. Então, ele faz uma descoberta extraordinária de que existe uma espécie de uma tradição de músicos negros espalhados pela campanha rio-grandense e que cultivam esse instrumento e tocam esse instrumento, fazendo uma espécie de mestre da tradição portenha desse instrumento com os ritmos brasileiros, especialmente os ritmos gauchescos. Achei muito interessante esse documentário. Eu recomendo muito, porque eu também... É outra coisa também. Cinema é descoberta. E eu descobri uma realidade nesse filme que eu não conhecia e nem suspeitava dela. E tem para todo gosto, né, Zanin? Todo tipo de música, do punk rock, vamos para o rap, aí a gente vai para a música regional, para o tango, referência de tango. Tem de tudo, né? Tem de tudo, tem de tudo, menina. E é um universo de filmes aí que a gente, às vezes, não tem nem tempo de ver tudo. São finíssimos biscoitos aí à nossa disposição e que a gente não tem tempo, às vezes, de ver tudo, mas tem que tentar, né? Por exemplo, tem um documentário, que é um documentário feito nos Estados Unidos, chamado Ivo Peregron, a Musical Storyteller, um contador de histórias musicais, que é dirigido pelo Leonel Costa, que eu te confesso também que não o conheço. Mas o Ivo Peregron eu já conhecia, eu sou fã de música, sou fã de jazz, eu já conhecia. O que eu não sabia, e descobri vendo esse documentário, é que o Peregron é um extraordinário saxofonista que se radicou nos Estados Unidos, mora há muitos anos nos Estados Unidos, e hoje ele é muito mais conhecido nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Ele faz um tipo de jazz extremamente sofisticado e de vanguarda, que é o free jazz, que não é para todos os gostos, é um público mais restrito. E, dentro desse público restrito, o nome dele é reputado como um mestre nessa arte. E ouvi-lo tocar é uma coisa assim, a gente precisa ter um pouco de paciência no começo, porque não é aquele tipo de música mais óbvia, que a gente está mais acostumado, que o nosso ouvido está mais acostumado. Mas é extremamente recompensador quando você começa a ouvir, começa a se habituar e aí você vê o nível de invenção e de criatividade desse cara é muito grande. E o que é mais incrível e que aparece lá no meio do filme, vou dar um spoilerzinho, porque isso aí talvez atraia um público maior para ele, é o seguinte, que ele, apesar de ser um músico de jazz, radicado nos Estados Unidos, lá morando, e lá sendo considerado mestre, como eu falei, ele não perde as suas raízes brasileiras. Ele coloca no meio da música dele muita coisa da música brasileira. E ele veio para o Brasil, foi para o estado do Ceará, onde ele realizou um trabalho conjunto com músicos cearenses, músicos populares cearenses, e faz um cruzamento entre esse jazz de vanguarda e as músicas mais tradicionais da cultura popular nordestina, cearense, no caso mais específico. É uma mistura que teria tudo para dar errado, e o incrível é que dá certo. Provamos que a música é uma das artes que mais se beneficia do intercâmbio, da mescla de culturas, dessa miscigenação de tendências, de ritmos, de modos de expressão, de instrumentos diferentes. Então, é o maior barato isso aí. Eu recomendo para quem gosta de música, assista esse documentário. E assista também o documentário chamado Cesária Évora, que é uma cantora que foi muito famosa, já falecida também. esteve aqui no Brasil, se apresentou aqui no Brasil. Ela é originária de Cabo Verde, esteve aqui no Brasil e viu a Ana Rosa. Eu fui a um show dela. Uma coisa absolutamente inesquecível, aquela mulher cantando. Coisa assim, de uma profunda, aquela música que vem do fundo da alma da pessoa, e que passa para você. É uma maravilha. E esse documentário, que é de uma diretora chamada Ana Sofia Fonseca, ele é muito bom, esse documentário. Ela acompanha a Cesária em várias cordezas, fala da vida da Cesária, que foi bastante complicada, também a vida pessoal dela, bastante enrolada. E traz muito da música, da música de Cabo Verde, que é uma música muito rica. e é uma música, às vezes, muito parecida com a música brasileira. Eles têm ritmos, as mornas. E tem ritmos que parecem, às vezes, o nosso samba, lembram? Parece o nosso chorinho, o choro. Parecem as nossas canções, samba-canções. Parece bem aproximado, parece que existe um elo muito grande. E existe, na verdade, entre o Brasil e essa música africana, como se houvesse um oceano que não nos separasse. Então, é muito rico ver esses intercâmbios musicais. E aí, no caso da Cesária, a Évora tem uma personagem absolutamente encantadora. Tenho certeza que quem não conhece vai ficar apaixonado por essa mulher, vai começar a escutar as coisas dela. Vai achar maravilhoso. Évora tem uma coisa, né? 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 Obrigado.